Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. e Srs. Deputados. O debate sobre o Imposto Único de Circulação foi um debate claro e foi um debate sobre uma nova componente do IUC em sede do Orçamento de Estado que caiu, e caiu aliás por iniciativa do Grupo Parlamentar do PS. Ora, tendo caído o objeto do debate, cairiam todas as suas componentes e só de facto por uma conjugação de votações isso não aconteceu. Foi isso que nós procurámos resolver e clarificar em sede a redação final do Orçamento de Estado. É preciso dizer que todos os grupos parlamentares, todos os grupos parlamentares, com exceção de um, o do PPD e PSD, estiveram disponíveis para nessa sede clarificar e resolver algo que era claro como a água para todo este hemiciclo. E no fundo o que o PSD quis fazer foi hoje, depois de não ter querido resolver onde se poderia resolver por consenso entre todos esta situação, vir aqui resolver um problema que ele próprio não deixou de resolver na sede em que poderia ter feito, criando um facto político inexistente. Ora, para o fazer, criou uma nova iniciativa legislativa, quando não era necessário, tínhamos aqui uma iniciativa legislativa em que sem necessidade de criar um novo processo legislativo autónomo permitiria resolver esse problema. Foi isso que anunciámos que íamos fazer na Comissão e cumprimos. Está resolvido o problema e assegurado o mais importante, que é que os municípios não serão prejudicados. E para concluir e descender-se o nosso sentido de voto, apenas dizer que esse argumento da maioria não colhe. Porque em apenas um ano e meio, pouco mais disso, do Governo, em apenas três orçamentos de Estado, esta maioria aprovou mais propostas de alteração da oposição que a maioria de direita aprovou ao longo de quatro anos de Governo. Por isso, não colhe. E essa será também uma marca desta maioria, a maioria de diálogo e que aprova propostas da oposição. Muito obrigado. Obrigado.